O canal O Teu Pai em conjunto com o canal Dojoca vão fazer o sorteio do Forza Horizon 5 edição Suprema que custa R$ 399 e o sorteio vai ser no dia de lançamento. Vou deixar no primeiro comentário aqui fixado no vídeo as instruções para você participar do sorteio para não me alongar muito aqui. Então, bora para o vídeo. O notebook é parte a 1, ele esqueceu de fazer a intro e eu comecei. É porque não estava gravando, o notebook quase travou de novo. Vamos assim mesmo, estou largando em primeiro, pronto. Os 3S2 largando lá atrás, está bom assim. Nossa, de primeira marcha eles já passaram a mão entre mim. É, eu sei. Mas espera, espera, espera. Não, Otávio, espera aí, só um pouquinho. Talis, que motor que tu botou nesse deitão, Natal? Adélio não põe nada, ele não põe nada no motor, viu? Ele botou motor de café nele, mano. É, ele tunou o café, só não sei qual motor que ele usou. Talis, botou 4x4, não tem deitão. Ele usou a de terceira. Talis, Talis. Deve ter colocado. Esse aqui, esse aqui já vai morrer. Ele deve ter colocado V-Viper, né? Me dibrou, velho, me dibrou. Já matei um, já. Mas é, só não matou eu porque não estou aí. Mas se eu fosse de auge, eu não ia matar eu não. Ficou feliz. Ai, mas eu estou de auge. Por que essa violência tua? Não, se eu tivesse de auge, se eu tivesse de auge, você não mataria eu não. Opa. Mas eu estou de auge, o auge derrota o auge. Não, eu sei, mas classe B, estou falando. Ô, teu pai. Vai lá pra frente, o que vocês querem pegar o cara de trás? Ô, teu pai, com essa conta aqui eu tenho que usar S2, cara. Porque os teus carros B são muito ruins, pelo amor de Deus. Vai, mata ele, vai. Minha tunagem, é tudo tua tunagem. Minha tunagem, eu que faço os carros na minha conta. Você que faz os carros na minha conta também, ué. Ué? Eu faço quando não tem nenhum. Eu não quero ficar usando o mesmo carro 300 vezes no vídeo, né, cara? Pô. Valeu. Eu quero. Aê, finalmente alguém chegou aqui. Me socorro. Tão me empurrando aqui, Zé. Isso aí pode. Valeu, bandirinho. Ué, não é pra empurrar não, gente? É o LS2, LS2. Ai, meu Deus. Não, eu tô... Matei o Léo, matei o Léo. Eu me matei sozinho, criado. Ô, teu pai, você tá gravando a tua tela aí também, ou teu pai? Não. Ah, teu pai. É a construção de caminho, hein? A fundi construindo caminho. Eu tô gravando a minha. Isso aí, dá boost. Dá boost. Dá boost. Dá boost. Não, sai daí. Cara, o meu objetivo no Coringa é pegar os checkpoints. Eu peguei os checkpoints, eu tô feliz. Meu Deus, eles me deram um tapão aqui, Zé. Caramba, bicho. Nossa, o Léo foi, tipo, uns 3km pra fora da pista. Eu achei que ele não ia me voltar pra pista. Tá se que é... Eita. Foi longe. Ô, teu pai. É bom pra ser sujão, hein? Gostei. Quem entendeu a referência, entendeu? Aí, matei o cara. Matei. A gente... Devulgação ao vivo, hein? Nas gravações, ó. Merda. Teu pai tá me deixando em paz a corrida toda. Eu nem entendi isso. Você tá lá atrás? Pra que que você já parou lá atrás? Esses carros ruins que você tem aqui, cara? Pô. Sotunagem, tudo isso é sotunagem. Ó, deixa eu matar ele. Deixa eu matar ele. Não, não. Nossa, carro ruim, meu Deus do céu. Carro horroroso. Toma. Fecha a pista. Carro horroroso. É claro. O que eu tô falando? Tem lá. Bora, bora, galera. Bora, bora. Vou ativar. Acelera, acelera muito. Acelera, acelera. Acelera devagar vocês aí. Acelera pouquinho. Acelera pouquinho, pô. A gente acelerar devagar, a gente passa vocês, já. Pô, eu só tô zoando aqui a gravação, né? Eu tô doido pra ver com a cara. Não, o cara tá lá na frente, pô. Eu já falei que o meu objetivo é pegar check-point. Droga, droga. Acelera isso, acelera, acelera. Ih, alguém caiu lá embaixo, eu acho. Não sei quem foi. Mas tem o cara lá na frente, mano. Você não percebeu, não? Olha o mapa. Meu Deus, é verdade. E o pior é que o cara lá da frente é o mais apelão, porque ele tá de cobra. Ah, gostei. Ele tá de showbicobra. Já voltou bem do Deuclidico, não sei o que tá falando. É, cobra ou deitona, né? É, o cobra ou deitona. Ou deitona cobra? É. O que você prefere? Eu prefiro cobra ou deitona. Deitona cobra fica meio esquisito. Ah, então você prefere deitona cobra. Piadinho de mau gosto, parte 1. O delay dele é a mesma coisa que a troca de marcha desse Mercury Colgar que tá na minha frente. E aí, teu pai, beleza? Ah, é. Não, porque você passou. Ah, me jogou no Rio, cara. Deixa ele passar, deixa ele passar. E aí a gente vai atrás. Quase. É. O esse ômega ruim aqui do teu pai. Foi maldade. Esse é o ômega 3. Peguei o checkpoint. Tô feliz. Tô feliz. Eita, Leonardo tá na contramão aqui. Ah! Não, tô na contramão não. Estou fazendo uma manobra evasiva para conseguir pegar o checkpoint. Ah, isso aqui, isso aqui. Totalmente calculado. Claro. Exatamente. O cara me bateu lá, eu rodei, eu já fui de régua. Isso era bom gênero. O gênio é um miserável. O miserável é um gênio. Caraca! Caraca, bicho! Vamos embora, Daytona. Caraca! Vamos embora, que o ômega tá aqui também. Freia, ômega. Freia, não. Eu sei que alguém foi longe ali, né? Você só acha, eu tenho certeza. Eu passei. Ai, meu Deus, peraí. Tô peraí. Rodrigo. Caraca, bicho, eu vou rodar. Eu vou rodar. Deixa que ela cozinhe e escume agora. Ô, Thales, acelera essa bosta aí, pô. Eu acho que o gênio não vira, né? Ah, tentaram me acertar. Uh, consegui fazer a curva. Ah, é você, Lucas. Para de derrubar os postos. É, é o mesmo, pô, é o mesmo. É, é o Lucas mesmo, velho. Ah, socorro. Que isso, Dark, que carro é esse? Valeu, valeu pelo impulso aí. Isso, vamos no murinho. Eu sei que tu gosta do muro. Isso, vamos no murinho. Eu sei que o teu jeito é fazer curva. Ah, mas tem o pixel do muro. Não, é, por isso que eu bati. Esse ômega tá saindo muito de traseira. Não, mas assim, em compensação, ele não tem motor, entendeu? Se ele estivesse muito forte, tudo bem. Ele não chega nem a 300. Aí é triste. Então, exatamente. Se ele estivesse saindo de traseira, mas tivesse muita potência, beleza. Vou, 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 bora, bora, bora. Tô boirando, tô boirando. Foi danado, hein, último, Léo? Padrão. Bora, acelera. Eita, foi mal, foi mal, iClau. Foi mal aí, bati sem querer. Me tacaram no murro. Até o Dark me passou aqui. Agora eu tô me jogando pra cima do iClau. Vou passar um 6, já nem montando. Oh, iClau. Mesmo tô no corrido, vou até passar um 6. iClau? Ah, vou de bidis, ah, vou de bidis. Oh, eu joguei o cara do cobra lá na China, moleque. E o Dark tá lá na frente, né, pô? De praia. Ah, nossa. O Daytona tomou um olhar muito grande ali, velho. Esse ômega aqui parece que tá com um motor 4 cilindros, pô, fala sério. Tá com um motor de Vectra. De... Do chevette. Um motor de chevette. Mas eu tô aqui, Dark esponja no mato. Motor de moza. O motor de Vectra do porto é que eu abrigo. Não, o motor de Vectra é muito bom. Com a abertação, o Leo passou. De boa, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui é muito perigoso, tem que sujar ele até lá atrás. Ah, Leo! Que droga! Vamos, vamos lá! Eu acho que esse ômega aqui deve estar muito leve, sei lá. Se botar mais peso e mais potência, acho que ele vai ficar melhor. Valeu! Peguei mais um chat de ponta. Olha lá, Dark Esponja passa por mim, parece que eu tô parado. Só que nem um míssil, Dark. Pois é. Mas o míssil não passa que nem um míssil. Não, o míssil não acompanha, Dark Esponja acompanha. É, o míssil sumiu. Só sumiu mesmo. Engraçado que todo mundo passa que nem um míssil. Ele viajou pra conhecer o irmão, a bomba! A bomba não, o jato, você errou o nome. É que eu fugia fazer sua piada. E aí, bom de minis, beleza? Valeu, mano. Nossa, a gente vai dar uma porrada aqui, até ajudou. Valeu! E aí, teu pai, beleza? Beleza! Não, 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 não! Não quero ir pro matinho, não! Vamo no matinho, isso! Fica indo no matinho. Pronto, caí pra última. Isso, isso, Dark! Isso, vamo pro matinho, vamo! Vamo no sangue vindo! Vamo no sangue vindo, vamo no sangue vindo! Vamo no sangue vindo! Vamo no sangue vindo, vamo no sangue vindo! Droga, ele pegou o tec! Droga! É vida! Vou pôr lá pra frente. Próxima vez eu vou comprar um Camaro aqui, pra conta do teu pai. Deve ser menos manco do que esse carro que ele faz aqui. Ah, tio! O Leo é muito troll, velho! O Leo é muito troll, mano! Vamo no sangue! Eu sou inteligente, pôja! Troll! Você foi troll. Eu sou inteligente. Troll. Eu tava falando em abelido. Existe a câmera pra olhar pra trás pra isso, meu querido. Eu fico olhando pra trás. Eu não preciso olhar pra frente. Eu também fico olhando pra trás. Ai, Dark Esponja! Mãe! Você tava empurrando o meu carro. É uma PVP. Isso, Valfredo. Eu só consigo acompanhar de longe, só. Fazer uns carros pra você aqui, teu pai. Tá muito ruim. Ué, todos os meus carros são seus? Todos os carros que tem na minha conta essa tonagem? Que ainda reclamam dessas tonagens? Perdeu o cheque. Isso, valeu! Ah, perdi o cheque. Checkpoint. Putz, Grila. O jogo ainda rouba a favor do teu pai, assim não dá. Valeu, Thales. Tamo junto. Rouba a meu favor, é? É. Tenho certeza que eu peguei o checkpoint com o retrovisor do carro, mas não contou. Não, nada a ver, irmão. Pegou, não. Pegou, não. Pegou, não. Pegou, não. Eu sei que não pegou. Ah, não. Isso, isso. É, uai, é, uai. Rebelo. Excuse-se. Tem que carregumar e litologar para orar off ouña? Não tem muito problema. É, eu falo que tem papel e só tem democílimo aqui com o Zona, cêini. tá vindo o leu tá lá atrás o monzão tá indo tá lá atrás mas já tá chegando que isso Thales pô que isso tá ali me começa a me tacar pro mato velho ainda perdeu o checkpoint viu é o karma não tá que eu fiz amiguinhos pra fora do checkpoint caraca o leu me joga velho o leu tá me jogando ó Ademir na banda Ademirô aaa mais um cheque coletado e aí Thales beleza que sujo valeu teu pai que sujo aaa não 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 consegui pegar o tá batendo na árvore o Thales tá me sujando tô em último lugar Thales vai lá pra frente pô eu vou até o final eu vou até o final porra pronto pronto a gente vai ganhar né ele vai resetar mano ele vai resetar classe B vai ganhar um minuto ainda ah que isso cara tá batendo teu pai e aí a vitória tá garantida em eu acho a minha é a cortar caminho praticamente é a hora atual aqueles minicú já era tá batendo ganhamos 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 e eu não cheguei em último não e aaa eu também não fiquei em último por pouco aaa quem ficou em último essa questão é o dark cara o pior que o o luz que eu escreva de diabo que é um carro relativamente ruim para sujar os outros e e e e e tipo sujava o outro só que tacava outro para cortar caminho praticamente bom e com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui e o teu pai ganhou uma camisa de gola rolê laranja e você ganhou 5 mil eu prefiro ganhar 5 mil do que uma roupa laranja então não se esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos lembrando sempre que o link do nosso servidor do discord está na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do facebook também está na descrição do vídeo valeu então eu fui e aí